De onde viemos e para onde vamos? Essas duas perguntas continuam sem respostas na nossa vida. Mas nesse livro, Origem, de Dan Brown, há um personagem chamado Edmund Kirsch. E ele afirma simplesmente ter encontrado a resposta para essas duas perguntas. Se é a primeira vez que você está por aqui pelo canal, aproveita e te inscreve. Eu estou colocando vídeos sobre livros toda semana. Toda semana tem um vídeo sobre livro novo aqui. E te inscreve aí para continuar acompanhando e não perder nada aqui da minha opinião a respeito dos livros. Prometo que eu não vou dar spoiler nenhum aqui para você. Quem já leu alguns livros do Dan Brown vai perceber que esse livro, na minha opinião, é um pouco do mais do mesmo. Só que não de uma forma pejorativa. Não estou falando isso de uma forma negativa nem pejorativa. O mais do mesmo do Dan Brown funciona e funciona muito bem. A gente vai ter o Robert Lando novamente. A gente vai ter um apelo religioso muito forte. A gente vai ter várias informações sobre arte. Então, ao longo do romance, a gente vai ter uma chuva de informações, de conhecimentos. E a gente vai aprender muito ao longo da história. Mas vamos ao enredo do livro e contar um pouquinho da história sem spoiler. E depois eu vou te dizer a minha impressão do livro. Bom, Edmund Kish é um futurologo ateu que foi aluno do professor Robert Lando em Harvard. Ele é professor de simbologia. Quem acompanha a obra de Dan Brown sabe muito bem disso. E o Edmund Kish afirma que ele encontrou as respostas das duas principais perguntas da humanidade. De onde viemos e para onde nós vamos. E ele promete anunciar ao mundo essa descoberta dele. E ele quer alcançar o maior número de pessoas possível. E ele acredita que a presença do Robert Lando vai ser muito importante nesse evento. E aí ele convida o professor para ir até a Espanha para esse evento que vai ser tão extraordinário. A gente não pode deixar de falar que o fato dele afirmar que ele tem a resposta para essas duas perguntas vai abalar de forma muito significativa a sociedade, principalmente o nicho religioso, que vai se sentir de certa forma muito incomodado, digamos assim, usando um pouquinho de eufemismo aqui. E quem conhece a obra de Dan Brown já pode imaginar que esse evento não vai ser tão tranquilo assim. E que não vai ser tão simples assim para ele colocar essa informação para o mundo todo. Como toda obra de Dan Brown, essa também é marcada por muita emoção, perseguição, morte, mistério, suspense, enfim. É aquele mais do mesmo de Dan Brown e que a gente sabe que funciona sempre. O que diferencia essa obra do Dan Brown das outras suas obras é a presença muito forte da tecnologia na sua história. O Edmund Kiss é um futurologo e é muito inteligente na parte tecnológica. Ele desenvolve programas e tecnologias inimagináveis, tecnologias de ponta, que estão aí para mudar mesmo o rumo da sociedade, o rumo da humanidade. E por conseguinte, o cara se tornou um bilionário. Mas eu confesso que lá pelo meio do livro, eu já estava ficando até meio decepcionado com essa obra do Dan Brown. Eu não sei se eu já estou esperando muito do autor ou se eu já entendi o que está se passando na cabeça dele. E eu sei mais ou menos o que ele vai escrever. Então eu sei mais ou menos como a história vai se desenrolar. E eu já estava ficando meio decepcionado com esse livro. Eu já tinha decidido que esse era o livro que menos me encantava do Dan Brown, até que chegou o final. E o final do livro me surpreendeu muito mesmo. Para vocês terem uma noção, em alguns momentos da minha leitura, eu estava meio que forçando a minha leitura. Ela estava ficando meio maçante, meio enfadônia. Não tanto pela escrita do Dan Brown. Era mais porque eu já tinha visto aquele tipo de coisa nas outras obras dele. Então aquilo não estava mais me surpreendendo. Eu já sabia mais ou menos as coisas que iam acontecer. Só que o final, o final simplesmente eu devorei. Porque eu não esperava aquilo. E ele já estava dando algumas pistas ao longo do livro. Mas eu sinceramente fiquei surpreso, fiquei abismado. E eu acho que valeu muito a pena ter passado por uma parte maçante. Eu falo maçante, pessoal. Mas é porque eu acho que a gente já espera muita coisa do Dan Brown. Eu acho que se você nunca leu o Dan Brown e for pegar esse livro para você iniciar a leitura desse autor, você vai se apaixonar, com certeza. Mas quem já leu os outros livros do autor e vai pegar esse aí, não se surpreende tanto até a parte final do livro. Porque a parte final é totalmente surpreendente. É muito bacana mesmo. Eu gostei muito da parte final desse livro. Mas se essa é a primeira obra de Dan Brown que você vai ler, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa escolha. E só para você ficar sabendo, você não precisa ler as outras obras do Dan Brown para você pegar esse livro. As obras são totalmente independentes. Apesar do Robert Landon estar presente também em várias outras obras dele. Mas está tranquilo. Você pode pegar, você vai entender o livro todinho. E são obras totalmente independentes. E no mais, independente se você já leu ou não outras obras do Dan Brown, essa é uma obra muito bacana que eu acho que você tem que ler também. Que não me arrependo de ter lido. Gostei muito. Assim como os outros livros do Dan Brown. O cara não precisa provar mais nada para ninguém. É um gênio. E é isso aí, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o teu joinha aí para a gente. Te inscreve no canal se não for inscrito. E fica bem aí. Valeu!